Oi pessoal, tudo bem? Boa tarde! Dê o seu like, se inscreva no canal aí. Vou mostrar aqui a minha CB300, twister, 300 cilindrata de 2023. A nova CB2, a primeira aqui da cidade de Rio Unido, primeira saída da loja e gostaria de falar alguns pontos que observei em relação a essa moto sem ser fanboy aqui de moto. Eu sou apaixonado por moto, não por marcas, mas vou falar o que eu achei da moto, vou mostrar um pouquinho pra você. Pessoal, seguinte, essa moto aqui, ela tem chamado muita atenção aonde eu passo com ela, pelo vídeo não dá pra ver muito bem, mas ela aparenta ter um porte muito maior, todo mundo pergunta, olha a moto, acha bonita, é uma moto que esteticamente falando, você pegar essa moto vai estar muito bem servido, e além disso, o que pesou muito foi por eu ter concessionária aqui na minha cidade, não repara o barulho na minha cachorrinha aqui que está latindo a Nina, e um outro detalhe importante, eu vou ter observado nela, é a robustez, o conforto, a economia de combustível, ela faz, pessoal, de trinta e dois, trinta e seis, e andando de modo vovô a quarenta e dois quilômetros por litro, ok? Então se você andar de boa, você vai ter uma economia de combustível, não faz feio na pista, eu observei que até cento e quarenta ela vai assim rápido, obviamente, a quinta marcha dela é muito fácil, daí por diante, daí pra cima, vai depender de um vento a favor, de um declive, ou seja, você vai poder andar de modo cruzeiro com tranquilidade, fazer ultrapassagem com segurança, essa moto não vai te deixar na mão na pista, viu pessoal? Ela chega aí aos seus 150, ela corta em 155, original, tem gente que bota um peãozinho ali, 15 ali, aumentando 10 quilômetros de final, como eu falei, vai depender muito de uma decidinha, ou talvez, um vento a favor, ela vai até, chega lá, ultrapassa os seus 160 aí, com a troca do peão, mas o original de fábrica, ela corta seus 155 quilômetros por hora, lembrando que o que eu observei, que você até os 140, você controla no punho ali, ok? Você controla, isso que eu estou falando sozinho, tá pessoal? Então, você vai ter força, você pode andar aí aos seus 110 ali na direita, tranquilo, ah, quero fazer uma ultrapassagem, reduz marcha aí, ela tem força, ela tem torque, pra ir 120, 130, entendeu? É pra fazer uma ultrapassagem com segurança, ok? Lembrando que não estamos que estimulando ninguém pra correr, quem quer correr, pega a moto de maior potência, não é o propósito dessa moto, é uma moto urbana, contudo, ela não vai deixar você na mão, na pista, tá bom pessoal? É uma moto muito econômica, ela é full LED, painel todo digital, olha lá na lanterna, que coisa linda, viu? Toda, ela é toda em LED, viu pessoal? Uma moto muito bonita, tá? Pneu largão, escapamento dela, é um escapamento muito esportivo, ok? A frente dela é uma coisa linda, no vídeo não dá pra ver direito, não dá pra mostrar direito essa robustez dessa moto, porque, mas se você vê ela de perto, você tem uma noção muito melhor, é uma moto muito linda, vou mostrar a visão que vem por aqui, ó, é uma moto muito linda mesmo, viu? Quem pegar essa moto vai estar muito bem, agora eu vou falar um pouquinho depois, no vídeo, por cheiro, sobre a nova Saara, que tá pra chegar assim, quem pegar essa moto tá muito bem servido. Galera, se inscreva no canal aí, bota, bom dia ou boa tarde ou boa noite, a hora que você estiver vendo esse vídeo aí, abraço.